oi gente mais um vídeo aqui ó de adalto do peixe filmando aqui antes da cidade de alagoas beleza já fiz um vídeo do rio já estou fazendo outro vídeo com um oi oi a V � oi de 18 Estou procurando um andarinho que está chegando aqui, a montagem de viagem direto da Bolívia. E o cara estava aqui no ponto de acima, mas estou procurando ele. Desceu a corrida que eu quero cantar fora aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ali, ó Vamos ali, ó o 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 pode pode completar o vídeo não dá problema não é só em rede nacional é que eu posto eu beleza já filmei o mercado da farinha o 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